Governador Moisés, você não aguenta um minuto no meu número, você ganha 103 mil reais por mês e vem pedir lockdown, eu quero ver o governador Moisés promotor o Fernando Comi, vocês virem as ruas para testar a popularidade de vocês, fale isso para aquele autônomo que precisa sustentar a sua família e colocar o pão na mesa, quero ver vocês falarem isso para o empresário que precisa abrir as portas do seu comércio. O Brasil não é Venezuela, precisamos trabalhar, vocês dois não aguentam um minuto no meu mundo, governador Moisés, você é um... governador Moisés, você é um... Chega o Moisés aí, o Moisés, você é um... Aí governador, vai tomar o seu, vai tomar o seu... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai relembrar os velhos tempos, a gente vai para a ilha de colchão de ar, a mini lancha está estragada e a gente não sabe que dia ela vai voltar, porque ninguém quer trabalhar nela, a gente precisa fazer adaptação no acelerador e ninguém faz, mano. Ah, meu Deus, que raiva, velho, porque a mini lancha é uma parada assim muito da hora e não dá para perder ela, velho. Ninguém quer pegar essa bomba? Caralho, meu irmão não vai voltar, velho, mas eu vou ter que achar alguém para trabalhar nela, Jack. Mano, agora tem que... porque assim, a gente precisa urgentemente da lanchinha, mano. Porque aqui cabe o carro, Jack. Vamos estacionar o carro aqui e vamos até a ilha de colchão de ar, vamos se fuder, porque vai vir tempestade às 5 horas da tarde, a gente precisa fazer essa missão enquanto antes possível. Quem é das antigas vai lembrar que a gente se fudeu muito em alto mar aí, abaixo de caiar, colchão de ar. E agora a gente vai voltar às antigas, não tem jeito, cara, porque o dinheiro acabou, né, a gente não consegue investir mais em nada. É foda, meu amigo. E aí, Smignes, primeira vez que você vai para a ilha, vagabundo? Não, eu estou... Não, o cara não dá nem atenção mais no meu vídeo, esse lixo. O que que deu? Também agora não vou te filmar mais. Abre aí, Jack. Nossa, igualzinho. Nossa, mano, você está tão vagabundo esses últimos dias. Vagabundo, né? Eu estou tão cuzão, né, mano, só estou te maltratando. Só me maltrato. Você é bombeiro mesmo? Eu sou, mas não sei nadar. É só nadar. Jack, explica para a galera o que a gente vai fazer. Eu já expliquei, mas expliquei. Mano, nós vamos meter o colchão... Nossa, que isso doido. Nós vamos meter o colchão de ar aí nesse mar. Cara, que vento é esse doido? Nossa, é o vento sul, viado. A gente ia meter o colchão de ar ali, mas com esse vento aí não sei. Vento sul? Sério? Olha só. Foda-se. É o vento do meio do mar, velho. Ó, não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ah, coitado, sério? Ah, não, vou chamar o Bob, eu não vou ir. Ah, pode ser não, o Bob é o melhor, mais corajoso. O Bob é o carregão, né, Regão? Eita, ó, estão fazendo carregado porque estão fechando a cidade. Ah, vão se foder, né, mano? Os caras fecharam a cidade. O pessoal aqui tá ficando louco, galera. Meio que trancaram a cidade toda. Não estão deixando o pessoal sair de casa, mas a gente sai mesmo assim. Porque, cara, se nós ficar dependendo dessa desgraça desse vírus aí, nós vamos morrer de fome, né, velho? Vai morrer de fome. E aqui, ó, vai morrer de fome que eu vou pescar um peixe ali, nós vamos fazer um peixe ali. Porque os bombeiros não deixam entrar na praia, você acredita? Mano, os bombeiros não deixam, e assim, a polícia, eles estão tudo fazendo, como é que fala, barreira. Pra galera não pegar e abrir as lojas, tá ligado? Não, mano, tá uma bosta aqui. Tá uma merda isso aqui, os caras querem... Os únicos que estão trabalhando, na verdade, é o iFood, né? Porque, tipo, a entrega... Pô, vamos se foder, né, mano? É a maior injustiça que fazem isso, eu tô numa puta. Por isso que eu vou pra Ilha também, eu vou me foder. Quero me foder igual a eles, porque assim, a gente não tem peixe, a gente é vagabundo, mas, né, velho? Quem não tem cão, casca um peixe. É, então vamos lá. Vamos pra Ilha, assim que nós cair na praia ali, a gente já vai cair no mar, porque senão os bombeiros ficam incomodando. E hoje é vento sul, o mar tá bem mexido. Mas nem que vorte... Ocha! Que vorte o James! Quero escavou! Eu vou mandar! Eu já tô gritando lá em cima, viado. Manda jogar ovo na nossa cabeça. Taca ovo na nossa cara aqui! Taca ovo em nós! Joga uma panela! Joga um pão! Então eu tô morrendo de fome, hein? Joga um ovo na frigideira! Eu vou mandar! Peguei! Hoje ela vai se foder mesmo, galera. O ventão tá firme. Vento sul, né, mano? Vai se foder. Nossa, meu Deus, eu quero ver esse colchãozinho pra nós três já. Não vai dar não. É tão fudido, mano. Colchãozinho do senhoriteiro. Né, mas nem que vorte o outro! Pegue, velho! A ventaria vai pegar, mas nem que vorte mesmo. Ela vai se jogar. E vai quebrar com mais. Não, nós não tamo nem aí, velho. Nós tamo preocupado com o quê? Pra caverna! Que ele tá bom! Vamo lá, galera. Se foda! Vamo embora! Foda esse vento sul! Foda esse vento sul! Vamo embora! Vamo, Jack! Vamo, Bob, break! Galera, elas tamo passando uma merda. Hoje tá as grandes. Eu lembro dos velhos tempos. O Bob não consegue levar o colchão, velho. O vento tá muito forte. Meu caramba, vocês não tem noção, mano. O vento tá muito arrombado hoje. Pior, velho. Nem sei se chega. Nem sei se chega, na moral. Vamo andar! Vem, que bote, ô! Tiago, velho! Tiago, velho! Vamo andar! Nossa senhora! Eu não fazia isso se fosse você. Dói? Vamo, vagabundo! Tiago, vamos jogar na praia porque não tem muito frescura com nós. Ó, bike, ó, bike, animal. Consegue deixar? Vem lá pra um cara. Vem lá. Vamo, Bob. Vamo deixar ele, vamo deixar ele. Vamo, vamo. Cadê o remo, animal? Ah, ele tá com o remo. Vamo, Bob. Vamos lá. Vamo, Bob. Senta aí. Senta aí, animal. Fiquei encher. Senta aí, animal. Senta aí, pô. Vamo deixar ele. Vai remando. Eu seguro a câmera. Tá. Senta do lado. Tá o remo, animal. Tem que ir um enchendo, um enchendo. Vai, Bob. Vai, Bob. Onde é que tem? Cadê? Onde é que é? Vai, Bob. Onde é que é? Onde é que é? O laço. Peraí. Senta no meio, pô. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos, animalzinho. Vamos, animal. Não vai murchar, porra. Galera, vai ser difícil nós sair daqui. Pô, não pulou água na lente? Não. Deixa eu tentar empurrar vocês. Porra nós. Vai. Eu quero escavar. Peraí, meu Deus. Tá murcho o colchão. Tá estranho. Enche, enche. Vai, enche. Vai, deixa ele nós sair da água primeiro. Peraí, meu Deus. Tomou água na lente? Não. Um pouquinho só. Passa o dedo. Foi. Meu Deus, galera. Nós estamos fodidos. Tá fodido, né? Eu não devia estar fazendo isso. Marejunha. Nossa senhora. Nossa. A bomba, Jack. Ah, não vai dar. Vai, vai sim. Vai. Eu tenho que sair das ondas. Vai. Tá em Deus? Vai dar certo. Vai dar, pô. Só botar fé. Nada dá errado se quiser dar certo. É verdade. Ah, é. Deixa aquela onda quebrar, viado. Fez onda. Ó, onda, viado. Deixa a onda quebrar, Jack. Vai, que vem. Vá, cara. Tomei um balão, Jack. Ó, onda, viado com puta metralha de mara impura. Bora, Diego. Ô, mãe. Vai, você leva. Ô, eu vou ser o leizinho. Eu vou ficar só de burra. Arrubado. Eu tô morrendo aqui já. Tá, já pula. Depois das ondas, já pula. Não, a gente não vai chegar lá naquela porra, mas... A gente não vai remar hoje o dia todo, não vai. Nem que morte o chá, meu velho. Acho que a gente vai lá pra subir. Dá pra pular, né, mano? Só espero me ajeitar aqui. Vai, ajeita. Ô, só cuida pra furar essa porra. Eu vou enchendo aqui. Tá enchendo. Vou enchendo. Vai, pula. Ô, fica um dos costos. Pode subir. Calma aí. Pode subir. Aí, galera. Ninguém tem unha... Unha grande aí. Vai remando aí, pai. Vai remando aí. Não, animal. Sobe no bagulho. Vai remando. Rema corremos. Vai ter mais um colchão lá, ó. Que loucura. Vai, vai, Jack. Vai, Jack. Vai. Vamos dar, ali. Vai, dá certo. Tem que dar, porra. Tem que dar, senão nós tamo na merda. Mano, nós não muda, você tá ligado, né? Tem, pô. Tá louco. Tem tudo isso? Ah, eu acho que já já passou umas boas. Não, agora já não volta mais. Tá voltando a comida. Agora é só uma areia. Barolinho. Rema, capitão. Bom, conseguimos sair das ondas já, tá bem de boa o mar, porém, o vento tava forte só lá na... Entre os prédios lá. A ilha, como sempre, ela tá muito distante de nós, né? Quando a gente tá com a mini lancha, a gente é o rei do mar. Agora a gente é o rei da merda, né? Porque de colchão de ar é outra pegada, mas vamos remar aqui, eu vou filmar tudo pra vocês aí, já deixa o like, se inscreve no canal que a gente voltou às antigas aí. Então, se vocês apoiem demais, se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo aí, vamos explorar por completo a cidade. Tem colchão de ar, nem que borde. É a primeira vez que eu tô indo na ilha. É mesmo? Sério, mano. De todo esse tempo. Bombeiro. Eu tentei, não, eu tentei ir já com o Edson, né? Mas só que a gente não afagou aí, voltamos daí. De colchão? De colchão, aham. Só que daí eu queimei minhas câmeras. Sério, mano? Sério, velho. Caramba. Agora é a primeira vez que eu... Bom, vamos remar, né? Vamos remar que a gente tem um bom trajeto pela frente aí e quero mostrar tudo pra vocês. Mas nem que volte eu mesmo. A gente tava conversando aqui, como a gente tem poucas horas pra chegar nessa ilha antes da tempestade, que vai começar 5 horas, o vento vai mudar pro completo, que nem... O vento tá soprando de lá, ó. Só que se ele soprar ao contrário, ele ainda vai ir pra alto mar. Aí nós temos um fudidor pegar uma correnteza aí, aí a merda tá pronta. Vamos se dividir aqui no barco, um pouco de cada vai nadando, entendeu? Até pra isso a gente testar nossa resistência, fechou? Melhor, né, mano? Quer esse que eu começo ou vocês começam? Mano, já dá ele, já que você tá na frente aí. Então eu vou começar. Ô, mano, tu vai sem colete? Vai de colete, Jano. Calma, com um estilo maravilhado de colete. Como assim, velho? Cuidado, mano. Tá aí, se dá um gás nervoso, tá? Aham, pode deixar. Valeu, rapaziada. Valeu, mano, vai com Deus, cuidado. Meu Deus do céu. Aí o colchão ficou em cima dele. Vai, vai, vai. Ah, não, dele tá aí. Bom, vamos dar um gás agora. Pera aí, pera aí, deixa eu pra frente aqui. Pra que eu não arraia aí. Põe um pé pra fora, amigo. Ah, tá aí, só isso aí. Você te apoia, ó. Foi. Tô como se peça que tá indo com o colchão, tá ligado? Aham. No caso, não vai cair. Vai. Aí eu quero equilíbrio. Podemos distanciar de você? É, não pode distanciar. Dale, dale. Não, porque daí vocês vão ficar pra trás. Não vamos, vai. É mesmo. É uma curtinha, viu? Pode ir até aí. Já tem resistência, só quero levar nada. É? Tem, né? Eu também não, sem entrar de silêncio. Eu também não, mano. Eu não tenho resistência. Aí, água pra mim é foda. Eu, nada pra ele salvar, só. O que é que deu? Meu celular. Vai, rei, mãe, viado. Acho que ficou lá, né? Deu? Com certeza. Amara. Tá dando minha perna, né? Vou rei uma cortina aqui. Por isso que tá nadando rápido. Vamos do lado dele. Vai, meu Deus. O que é o golfinho? Golfinho? Onde? Eu tô vi ali, ó. Tá tubarão, Jonathan. Tô brincando. Não, o tubarão não está o tubarão. Em água quente, ele não fica. Não, né? Tem água gelada. Nas águas mais geladas, mais escândalas. Tem mais, é, mais macio. É, mas macio. É, mas macio. Eu tô com o pé pra fora. E o Jonathan tá todo com a foda. Eu tô com a água. Oi? O Jack falou, tanto que eu tô com o pé pra fora. E o Jonathan tá na água. Tô bem. Foda. Estamos perto já, né? Parece, né? Olha só. Parece que tá pertinho, mas tá longe pra caralho. Tá só, Jonathan? Não. Vamos mais devagar pra acompanhar aí. Qualquer coisa, nós já salvei. De boa? Tá de boa? De boa. Fazendo um pouco. Tô bem muito errado, ó. Tô bom, né? Tô com o mínimo mexido. Dá mais um gás. Tô um viado. Que bom, né, Jack? Ah, eu amo, velho. Ah, velho. Velho lobo do mar. É sinistro. Ô, Jack, velho lobo do mar. Que da hora, Jack. Sou barba ruiva. Barba ruiva. Ô, Jack, nós não temos que ir lá pro outro lado, lá? Aquele é uma garrafa, uma madeira. A gente tá certinho. Tá certinho? É bem no meio ali, aham. Ah, então fechou. Ó, pega essa londona. Ó, afundada ali. Mano, olha o bolo. Segura, viado. Segura, viado. Caralho, que parecido. Morelona, viado. Mano. Que da hora. Ó, a lanchinha aqui, ela pula, né? Meu Deus. Tem que vir bem aberto aqui com o espaço de lancho. É, verdade. Por trás. Ali tem uma pedra aiada. Sério? É, eu vi nos vídeos, né? Ah, mas aparentemente a gente tá mais perto. É. Meu Deus. Falta o quê? 250 metros? Já estamos na metade, né? Eu acho que eu virei o velho lobo do mar. Vai barba ruiva. Eu acho que falta ali uns 300 metros ainda. Será, mano? Tudo isso? 300 metros falta. Será? Caraca. Tá longe ainda, mano. 1,5 quilômetro, família. Só que o bom é que a Marola já tá levando. É, eu vou tentar na dor. Daqui tá na ilha. Aham. Só que vamos, vamos acelerar aí, rapaz. Vamos acelerar aqui. Vamos acelerar aqui. Ah, moleque doido. Olha o Jonathan tá já. Ô, Jonathan, falta uns 100 metros agora, hein? Mais, acho que uns 200. É, ainda? Mano do céu, a gente tá bem pertinho já dessa ilha do Escabrito aqui. E o Jonathan já tá cansado ali, mano. Ele já afundou umas duas vezes. Tô com medo que ele... É verdade, eu tô com medo que ele vai pro fundo. Ele falou que não quer levar... Ele falou que não quer levar colete, mano. É, é verdade. Não sei não, velho. Ô, mano, você não vai levar colete mesmo? Mano, eu vou tentar chegar até a ilha. Deus do livro. Só preciso tirar a acelera aí. Ô, Jonathan, nada pra cacique. Caralho, velho. Ô, Jonathan, nada pra caralho, mano. Porra, nem eu que sou bombeiro, nada igual a ele, velho. Ele tem a resistência fodida, mano. É, a resistência é um boi, né? Vou tentar chegar até a ilha, cara. Caraca, mano. Porque, ó, uma vez, galera, fica por a mini lancha da ilha feia lá. E aí a mini lancha foi dois quilômetros em alto mar, tá ligado? E na época ela não tinha resistência ainda, tá ligado? Eu tava pra você treinar depois daquele dia. Verdade, né? Ah, entendi. Ah, mas depois... Lembra que quando eu ia no copinho lá, no gravado? Verdade, aham. Eu ficava nadando por duas horas, mano. Verdade. Nadar o tipo boiar no mar, assim, entendeu? Só pra ter resistência, né? Nadar de uma garginha, cara. Aí, porque se acontecer mais uma vez, eu tô preparado. Verdade. Pra ir buscar. Olha só, galera, tanto de nuvem que tá se formando, ó. Rapaziada, se não é uma acelerada, vai tomar. Vai tomar no... E o vento, galera, mudou pra cacete. Falei que o vento ia mudar. Foda, mano. E eu tô nadando desde a praia, ó lá. Eu nunca fiz esse... Desse trajeto nadando. Eu tô cansado pra caralho. Eu já tomei vadas. Ó, aqui é o canal, tá ligado? É, tem pedra ali. Tô cansado agora, realmente. Mas eu vou chegar até a ilha e vou voltar depois. Nada, assim nada, deram uma merda. Vamos lá. Caralho, chegamos daí, Lívia. Chegamos lá, né? Ó, adianta morreu, já. Vamos, vamos lá, eu vou chegar lá antes que ele. Trinta metros. Ai, trinta metros. Ô, não acaba não de se ver. Ô, xia. You, madafoco, man. You. Acaba não de se ver. Você não acaba não que eu já se fudei. Caralho, ó o tempo fechando lá, família. Meu Deus do céu. Pô, a água aqui é quentinha, mano. É, né? Tô mijando, na real. Ah, tá mijando? Então tá bonzinho. Por isso. Vai, acelere. Ai. Ai, tô morto já. Opa. Vai jogando, nós, ó. Joga, né? Tem o canal, vai. Assim, então vamos dar. Foi. Eu já vai. Vai. Residencialismo. É, Maruxa. Terra vista. Ah. Maruxa é aquela pedra, né? Aham. Terra vista, Maruxa. Ah. Já tem uma pedra que rádio da fuga. Ai, meu Deus. Só pra ver que a maré tá cheio. É, é bom, né? Pera aí, já que deixa arrumar. Calma aqui, ela deixa arrumar. Eu sei, eu tô arrumando com o chão, calma. Aí eu tô arrumando com o chão, calma. Aí eu tô arrumando com o chão, calma. E agora, Jack? No meio da pedra ali? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá, então vai. Vai, vai, vai. Vagarinho agora. Vai ter uma pedra bem aí. Ah, é aqui que tem a pedra. Vai, 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 vai. Vagarinho agora. Eita porra. Vagarinho agora. Ai, Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Se curar, vai. Ó, tem uma pedra ali, ó. Ai, Deus abençoe, vai dar tudo certo. Aqui, aqui, ó. Tá, então vai. O canto lá. Deixa eu levar, deixa eu levar. Caraca, o que é que está ali? Deixa eu ver se já dá pé aqui, Jack. Pera aqui. A gente já dá pé, Jack. Deixa eu ver. Aí, é uma contrária agora. Deu pé, Jack. Deu pé, deu pé. Boa, boa. Boa, Marujo. Olha lá o Jôno tá vindo. Chegamos! Vem, Marujo. Vamos erguer o colchão? Cansou, né? Vamos, Marujo. Bom, consegui chegar até a ilha nadando, galera. Sempre quis fazer isso. Só que eu não queria vir sozinho, assim. Tem que ter um suporte pra fazer o cara cansar, já poder dar uma descansada, assim. Só que, de um tempo pra cá, depois que aconteceu a corrida lá, de eu perder a mini lancha em alto mar. Pra quem assistiu esse vídeo aí, vai saber, mano, o que eu tô falando. A lancha foi a deriva, ficou mais de dois metros e meio longe da ilha. Aquela ilha feia ainda. A ilha da mais perigosa que eu já fui na minha vida, tá ligado? E se não fosse o boi, né, que é um cara que tem um canal também, ele pratica natação, assim, vai, vai. É bem louco, mano, bicho. Se fosse ele resgatar a lancha, nós tava fudido. A gente nadou mais de três quilômetros. E conseguimos recuperar a lancha. Depois daquele dia eu falei, ah, mano, começar a treinar e consegui vir nadando daqui e tá na ilha. O que que tu achou dessa, Bob? Achei muito louca! Muito louco. Caralho, você nadou pra caralho. A minha meta é voltar. Meu Deus, olha isso. Acredito que agora, com essa mudança do vento aí, acredito que hoje é um pouco mais difícil. Tá medo que, tipo, ele baixa bem assim, ele já levanta. Caralho, que medo. Daqui é outra visão já, né, mano? É bem mais longe. Nossa senhora. Caraca, é muito longe. Vamos aproveitar a ilha, vamos descansar e vamos meter marcha aqui, que o Noia não conhece a ilha. Deixa eu apresentar pra ti. Primeira vez que eu vim aqui. Chega, eu vou te apresentar a ilha. Seja bem-vindo à ilha. A ilha. Tem essa árvore aqui, tem um disjuntor ali, ó. Aonde? Que ali dá pra colocar tomada, dá pra carregar celular, dá pra fazer um monte de coisa. É, eu sempre via ela acesa, tá ligado? Não, massa, vem ver aqui. Quando a gente veio acampar, a gente usou o Playstation, meu, foi muito top o acampamento aqui. E acho que bem provável que quando a mini lancha ficar pronta, a gente vai voltar. Olha, tem essa tomada aqui, ó. Se liga. Caraca, que da hora. Dá pra colocar a TV. Pô, tinha um tiozinho que morava aqui na ilha, nas antigas. É, né? Aham, bem da hora. Essa é uma das ilhas mais top que eu já visitei, galera. Vocês sabem que eu já fui em várias, né? Com a mini lancha era mais fácil, só que agora tá bem crítico. Nas antigas a gente vinha de caiaque, né, Jack? Você lembra, né? Ô, nós se fudia, né, velho? Mano, de caiaque era massa, né? Só que eu achei bom nós voltar já, mano. Dá uma descansada e já voltar. Mano, porque, ó, caralho, ó esse marzão. Mano, caralho. Tem que aproveitar que ele tá sopando pra lá. Sim, ele tá soprando ao contrário, pra praia. Se ele sopar ao contrário pro mar, nós estamos fodidos. Até pra mim que eu vou voltar nadando. Verdade, mano. Hoje tá sendo um dia de treinamento, família. Porque eu tô tentando, assim, ter resistência bastante pra um dia, se acontecer, qualquer merda aí. Em alto mar eu tava preparado pra ir nadar até a ilha, né? Porque nós já se livrou de várias, né, Bob? E aí, o Deus do céu, várias, né? Você tem resistência pra vir nadando? Tem mesmo? Não. Vamos fazer um dia desse pra nós fazer uma competição? Vamos fazer nós dois? A gente chega primeiro. Um contra um? Fechou, então. Tá fechou. Valendo o quê? Valendo um... Uma folha de bananeira. Valendo um hot dog. Fechou. Na esquina do gordão. Do gordão. Bora. É nóis. Vamos voltar. Vamos voltar, galera, aqui daqui. A gente vai lá pro navio abandonado. Meu, vai ser alto o rolê hoje. Temos que ir lá no tiozinho também, família. Vê como é que tá o véio. É, moleque. Tem outras coisas pra resolver hoje. Ele apareceu, né, Jonas? É, tem que ver isso. Mas é isso, família. Deixa o likezão, se inscreve. E eu encerro esse vídeo lá na praia, se tudo a correr bem aí na nossa volta. Eu vou voltar nadando. Não sei se eu vou poder filmar, porque eu tô com 30% de bateria aqui. Fechou? Mas é isso aí, moleque doido. O que importa é que nós chegamos até a ilha. Relembrando os velhos tempos. Vindo de colchão de ar, reminho ali, coletinho. E é isso aí. Vamos meter marcha agora pra praia. Porque daqui lá, fio, é 500 quilômetros. 500 metros, é bastante pra nadar. Mas eu vou tentar sem descanso. Vou meter marcha. Vou abandonar até vocês, rapaziada. E toma cuidado com esses colchão aí, tá? Não, vou ir acompanhando vocês, na moral. Se precisar, vai saber, né, mano? Um tubarão pega aí. Sério, louco. Vamos que vamos, né? Daquele jeitão lá na praia, eu volto com vocês. Porra! Isso é medo desse afundar, hein, filho? Não, né? Que tu não vai com colete. Tu vai voltar sem colete. Vai com dois coletes, o animalzinho. Qualquer coisa já tem esporte, né, velho? Toma cuidado com o marco de vocês aí, fechou? Fechou, mano. Olha lá, seus cachorros belga. Pode subir. Mano, a água tá clarinha hoje, né, velho? Pena que a câmera tá embaçada aqui, galera. Olha, pega a câmera. Boa sorte pra vocês e boa sorte pra mim. Valeu, mano. Boa sorte. Deus abençoe o rolê. Vem nadando daqui até lá. Amém. Você chega primeiro que nós. Graças a Deus. Eu vou acompanhando, você é louco. É, vou acompanhando. Se nada ajuda, eu quero subir nesse colchão. Quero ver você acompanhar essa lancha aqui. Vamos, vou tortapelar ele. Vai, vai. Dá ele que eu assumo, dá ele que eu assumo. Dá ele que eu assumo. Atropelar. Ele é bom mesmo na remada. Vai, dá ele que eu assumo. Atropelar. Atropelar. Meu Deus do céu! Atropelando. Ela ia me matar, pô. Ô, mano. Olha só, galera. Que merda. Olha o gajo da ilha lá. Caraca. Nossa, parece que não andando nada. Mano, eu não sei se eu aguento voltar, tá? É, né? Tá foda? Ei, vou dizer pro seu equimento já mudou, mano. Mudou pra caramba, mano. Estamos saindo quase do lugar, ó. Olha isso, mano. Literalmente, nós estamos voltando pra ele. Verdade, mano. Não estamos indo nada pra frente. Cara, eu acho que eu vou ter que subir. Sobe, porque tá puxando nós. Tá puxando nós. Eita, puxando pra trás agora mesmo, viado. Caralho. Tá puxando, o vento mudou. Vamos dar, Lidia. Vamos dar, senão... Ó, tá vindo a tempestade lá, ó. Meu Deus. Deus é mais. Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Deus tá com nós. Vai, acelera, hein. Vai. Rapaziada. Meu Deus, cara. Não acredito que tu vi nadando de novo. Eu vim descansando agora. Vai conseguir, mano. Célio, não. Um quilômetro nadando. Sem se precisar subir no colchão. Ah, tô morto, mano. Bom, daqui a gente vai lá pro navio. E é isso aí, moleque doido. Conseguimos... Consegui chegar até a ilha. E é pau. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you.